Olá pessoal que eu vou ter e estou te trazendo um vídeo para o canal e neste vídeo eu vou continuar a nossa jornada do Homem-Aranha. Vocês sabem que a gente cai aqui dentro dessa plataforma aqui, dentro dessa árvore aqui, nesse lugar. Porque o Venom jogou a gente em cima do trem, barra metrô. Então, já estou seguindo aqui para ver qual lugar eu vou fazer. Eu vou fazer um vídeo só para fazer um vídeo para tirar mais do meu lado. O Homem-Aranha é bem legal que tem também o 3. Tem que fazer plataforma, se é para Game Boy, se é para Game Boy, se é para Game Boy, se é para Game Boy 3. Para o PC, PS3. São diferentes as versões. A versão diferente é a do PC, porque no Xbox a gente sempre dá o PS3. Porque é a mesma versão da de PC, que eu acho melhor que a de PlayStation 2, porque eu acho que tem mais golpes, exploração e essas coisas. O gráfico não importa, então, sobre o gráfico não vou cortar, beleza? Então, se eu cortar aqui, eu vou abrir. E vocês chegam aqui a perto do Rio. Ainda que eu vou ter equipamento que não está abaixo do carro. E a perto do Rio, eu vou abrir agora. Vocês também descalam a parede. E vai ser brincadeira. Agora, vamos aqui para o lado dele. Vamos dar um tipo de peito lá para abaixar a água. O que temos aqui? O lugar que vem para tirar a água. Tipo, um pouco assim para não matar. Vamos ver se mata. Eu não mato. Eu fui para o lado da água. Então, a gente pode seguir o caminho aqui, beleza? Aí vemos o muro que a gente já fez Ah, é importante falar que a água sobe, beleza, galera? Então, não fica aí pra sempre Aquela água lá, né? Aquela água que eu pedi pra vocês jogarem a teia, pois é, né? Tem aquele muro lá Deixa eu mostrar aqui onde fica a água Pois é, espera eu subir e eu mostro pra vocês, beleza? Aí, vocês vão sair aqui Esperar a água diminuir Mostrar pra vocês Pois é, aquele muro lá que eu falei do final, vocês vão lá Escala, mas tem que escalar bem rápido mesmo Vocês só apertam R1 Pra subir lá em cima, lá que é a saída Tem mais duas alavancas Essa é pra abaixar as alavancas que tem Ah, pra abrir a boca, que é lá do outro lado É, porque quando você está vindo do lugar pra ir dessas portas assim, tem outra porta, beleza? Tipo Tipo, quando eu subi pra aquele lugar onde fica aquela represa lá, foi bem Não tem suficiente 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 Tem que encontrar mais cartilhas web Ah, pra sentar Ah, pra sentar então Não tem nada Deixa eu ver se ele é como embaixo Opa Agora vocês vão voltar pra aquele lugar, beleza? É, assim Vou dar erro de pressa antes que a água sobe Daqui que eu estou falando é... Como você vem pra cá É no começo É pela porta Que, no caso, é essa aqui Que abriu Então, eu vou colocar a perna Fizemos o processo de aço aí Depois da... Vai sair Não é só isso pra jogar a perna Assim Acho mesmo que estiver muito baixo Tem que esperar subir tudo Não sei se for, por exemplo Aí Passar a mesma coisa Tipo, aperta Aperta ali, né? Vai escala Espera, galera sem estante Ah, estou indo para o caminho cedo Fiz motivo, vai sair aqui Vai passar? Não tem suficiente Ah, tem que staying Air Não tem suficiente Talvez Tem que ver cada hora Nessa États ida Portada Ú might わかねぇ Boca 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 Vamos ver a porta de cima, até eu achar qual a porta, eu vou pausar o link Pronto galera, achei a porta Então vamos lá É tipo assim galera, eu vou zerar o jogo A gente pode 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 zerar o jogo Porque a gente não lembra Nós já passamos aqui Agora a gente vai pitar o control Venom E o vídeo não tem mais partes Antes que tiver O vídeo não vai encerrar por aqui não Beleza Ah, tem mais uma parte aqui Então não vai encerrar não Vamos dar aquele Se eu estou te queimar outro pelo emulador Pronto O parâmetro parado O parâmetro do problema O parâmetro que tem que zerar o jogo A gente pode zerar o jogo As vezes eu passo a gente com a sensação da câmera desde a primeira vez, né? E as vezes eu... Mas a gente vai me ouvir Tá aqui, galera Vou levar pra isso aí Só dar um pouco pra me cuidar E pronto Eu vou levar pra você Feels like a problem's coming Ah, não tem enough webbing! Ah, não tem enough webbing! Eu vou levar pra vocês Ah, não tem enough webbing! 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 Pra vocês desativarem aquela coisa lá de baixo Onde eu fui, né? O que eu passei, eu sou assim Acabar de fazer o que eu fiz Ah, não tem enough webbing! Ah, não tem enough webbing! Ah, não tem enough webbing! Ah, não tem enough webb whole Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Spidey moving! Você pode agradecer a frase que diz que você tem que subir nos pedaços mais altos que tem Mandava que é subir e sonho Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Nossa gente Pronto galera Depois de muito tempo eu passei essa parte O segredo dela naquele pedaço lá que eu tava Vocês poderiam ver né Pera ai Vou dar um teste aqui só pra demonstrar mesmo Olha aí Então pera ai Quando vocês estiverem naquela parte que eu tive Acho que mais ou menos aqui tá bom pra usar como exemplo Naquela parte lá vocês esperam a água ficar Vocês esperam a Ficar aqui parado Não vai quando a água estiver parada Esperem ela subir Depois espera ela parar e depois Sobe de novo Aqui ali um mais R2 Pra fazer essa mira aqui E não deu muito certo né Mas é assim mesmo Não faço você mirar aqui Fica mais fácil Olha aí Não pode sair jogando teia porque senão Hum Você morre né Tem que mirar antes Temos aqui um cartucho de teia Então O ultonado de Dragon Balls e o Budokai tem que A estresse vai voltar Já tirou um cartucho de teia aqui E ai vai subir a plataforma Ai o Venom vai aparecer Pensei que tinha alguma coisa aqui em cima Mas não tem Façam o escudo ou a luva de teia Eu recomendo fazerem a luva de teia Escuto só pra quando estiver mais perto mesmo Uns pedaços que vocês Sejam o comentário do Vinicius Que ele comentou no ultimo video do Homem-Aranha Que agora ta chegando a crise Então Economize cartucho de teia Eu não falo que ta chegando a crise Daqui é o que Dei te falar agora e o evento Nossa velho Faço um escudo L1 pra frente L1 pra frente que eu digo é Direita L1 pra frente e triângulo pra fazer o escudo E L1 e triângulo pra fazer a luva de teia Ah e pra soltar o Hadouken Ah e pra soltar o Hadouken é L1 pra cima e triângulo beleza? Então vamos seguir por aqui mesmo Então vamos seguir por aqui mesmo Eu já volto Eu já volto Ah era só seguir lá na frente mesmo Então nosso vídeo vai ficando por aqui No próximo video a gente vai enfrentar o Venom Se eu não me engano E se você gostou de ver E se você gostou de ver